Olá pessoal, esta é uma videoaula do software IS-2 Automotive e hoje a gente vai dar continuidade nos cadastros auxiliares do sistema vamos lá então vamos lá, vamos começar pelo cadastro de cidades então cidades aqui, o sistema já traz todas as cidades do Brasil cadastradas eu tenho o código da cidade, um campinho aqui que é para marcar quando o CEP for por bairro, eu marco aqui e informo os bairros e cada CEP e algumas cidades é só um CEP para toda a cidade o nome da cidade, o CEP, a unidade federativa, o estado o código do IBGE, essa informação é importante para a nota fiscal eletrônica então todas as cidades tem um código de IBGE, então é importante informar correto aqui e o país, no nosso caso aqui, o Brasil também tem que informar e aqui embaixo eu vou informando os bairros e o CEP de cada bairro eu posso pesquisar pelo nome da cidade, vou botar campo bom aqui e ele já me posiciona na cidade o cadastro de cidades é usado em clientes, fornecedores, na própria tela de configurações da empresa e a finalidade principal é mesmo para a nota fiscal eletrônica além de identificar a cidade do usuário, do cliente ou do fornecedor enfim, tem essa questão agora da nota fiscal eletrônica que é bem importante cadastro de unidades federativas, os estados estamos de atrás aqui também todos os estados cada estado tem um código de IBGE também informação fundamental para a nota fiscal eletrônica cadastro de países também cadastro aí, cada país tem seu código então o Brasil é o 1058, a gente vai ver aqui Brasil 1058 também é utilizado para a nota fiscal eletrônica e usado lá no cadastro de cidades cadastro de veículos então aqui eu tenho o cadastro de veículos esse cadastro aqui é utilizado no cadastro de produtos então eu cadastro cada veículo, Gol, Palio, enfim, qualquer veículo e lá no cadastro de produtos, nas especificações que a gente chama de especificações ou como alguns dizem, a aplicação da peça então aqui na aplicação eu digo em qual veículo ela é aplicada quando for cadastrado, que é aquele caso lá quando não cadastrado é outro caso aí que a gente vai ver quando entrar no cadastro de produtos mas eu digo que aquela peça vale é aplicada no Gol, no Palio, enfim cadastro de eventos de folha então a gente tem uma solução básica ali para folha de pagamento que o pessoal utiliza aí para tirar o adiantamento quinzenal para os funcionários então a gente tem o cadastro aqui de eventos pode ser um evento de vencimento ou desconto que o pessoal usa para esse tipo de fim aí mas não é muito utilizado grupos de clientes então a gente tem o cadastro de grupos de clientes aí tem uma classificação aqui se é bom ou tal também mais para fins aí de agrupar os clientes grupo de fornecedores também é só se quiser agrupar os fornecedores uma espécie de classificação aí tem esse cadastro cadastro de marcas aqui são todas as marcas dos produtos então tudo que é marca de produto que a empresa vende tem que estar cadastrado aqui e depois lá no cadastro de produto é informado a marca do mesmo cadastro de marcas e modelos de veículos aqui também já vem alguns registros iniciais são as marcas e o Fiat Siena Chevrolet Astra e esse cadastro ele é utilizado no próximo cadastro que a gente vai ver aqui que é o cadastro de veículos de cliente onde a gente cadastra o veículo mesmo com placa, renavan enfim todo o cadastro do veículo e claro qualquer marca e modelo do mesmo e as outras informações aqui ano combustível quanto mais informação a gente tiver mais completa é o nosso cadastro inclusive com foto aqui pode colocar aqui além disso a gente tem cadastro CFOP cadastro CFOP é para utilizado tanto na nota fiscal antiga aquela normal quanto na nota fiscal eletrônica no cadastro de produto a gente informa qual que é CFOP padrão do produto então também é um cadastro importante que o usuário tem que estar atento aí no momento de cadastrar gente de cadastros auxiliares era isso não tem mais nenhum cadastro aqui que a gente precisa ver né então são todos esses são cadastros que vão auxiliar aí nos demais cadastros então por isso que a gente chama de auxiliar porque eles muitas vezes servem de base ainda né para os cadastros principais aqui né fornecedores produtos funcionários clientes serviços né enfim gente obrigado por enquanto até uma próxima videoaula até mais tchau 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 tchau